Tudo hoje sendo dito sobre análise de dados, sobre a própria captura de dados, no final do dia, ou de uma forma ou de outra, vai envolver inteligência artificial. Então acho que isso aqui é o primeiro passo desse entendimento um pouco mais profundo da sopa de letrinhas. Então, a inteligência artificial é pegar um computador, pegar uma máquina, ou um cérebro que não é humano, e fazer com que ele resolva problemas ou mais rápido ou mais complexos que a gente conseguiria resolver. Simples, né? Aí a gente pode ir descendo alguns níveis dentro da inteligência artificial. A máquina pode aprender coisas que você talvez levaria muito tempo para aprender, ou análises que você levaria muito tempo para fazer ou não sabe como fazer. A máquina pode achar um jeitinho ali. Claro, tem sempre um programador por trás, mas o grosso mesmo dessa análise é a máquina que faz. Então aí aparece o machine learning dentro mesmo da inteligência artificial. Um nível abaixo ainda, e hoje é o que se fala 99% das vezes, são as redes neurais, ou o deep learning. Eu acho que o melhor jeito de explicar isso, de um jeito muito simples, é andar de bicicleta. Ninguém foi para você, o seu pai, sua mãe, alguém colocou você em cima de uma bicicleta e falou Olha, para andar de bicicleta, você tem que manter seu centro de gravidade bem no meio, porque senão você vai cair para os lados. Você tem que acelerar uma determinada velocidade para frente, porque senão você também vai cair para os lados. Se você cair para o lado, você tem que colocar o pé. Ou se acontecer determinada coisa, você tem que agir de uma determinada maneira. Seu cérebro foi aprendendo isso. Ah, quando isso acontece, eu faço isso. Quando aquilo acontece, eu faço de uma outra forma. A rede neural é mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma saída desejada, então olha, isso daqui é andar de bicicleta. E a máquina vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, digamos assim. Então é um aprendizado de máquina, é uma inteligência artificial, só que ela é muito mais profunda, ela é muito mais complexa do ponto de vista computacional. No final das contas, é tudo um computador resolvendo um problema, ou aprendendo a como resolver um problema, só que são técnicas, minuciosidades um pouco diferentes entre cada uma das técnicas. Mas no final do dia, é máquina. E do ponto de vista do varejista, eu acho que a preocupação não tem que ser tanto ah, eu vou usar uma rede neural, vou usar uma inteligência artificial, é mais do que eu quero resolver. E isso daí para mim hoje é o maior dos problemas. Antes mesmo de saber qual análise que eu vou fazer, ou qual técnica, que profissional que eu vou contratar, o que eu quero resolver de fato. Então, para mim, essa é a primeira reflexão que deveria ser feita. Eu quero resolver perdas. Então eu vou partir a partir disso. Esse vai ser o meu pontapé inicial do que eu vou correr atrás. Aí a partir disso eu vou olhar para os dados que eu tenho dentro de casa. Então armazenar esses dados sempre é muito importante, e ter bastante tempo armazenado é realmente importante. E saber qual é a resposta que você quer tirar desses dados, no final das contas, é a chave de ouro, digamos assim. não é? Tchau, tchau.